Este capítulo registra alguns dos projetos de construção empreendidos por Salomão, usando mão de obra recrutada de não-israelitas. Ele não usou os israelitas para este trabalho, eles eram seus combatentes e seus administradores. Segundo as instruções de Davi, Salomão designou divisões de sacerdotes e levitas para desempenhar todas as funções associadas ao Sagrado Templo. Nos primeiros anos de seu reinado, o rei Salomão fez muitas coisas boas, muitas realmente, e teve comportamento louvável. Uma atitude de Salomão está registrada no verso 14. Salomão seguiu a ordem de seu pai Davi, o homem de Deus. Filho e filha, seguir as boas ordens dos pais é sempre seguro e trará felicidade e bem-estar. Por outro lado, desobedecer aos bons conselhos dos pais sempre trará problemas aos filhos e filhas. Afinal, Deus ilumina a vida dos pais e mães que são tementes a Deus. E você, tem sido obediente ao seu pai e à sua mãe? Filhos e filhas obedientes sempre serão bem-sucedidos. Sabe, eu já vivi o suficiente para dizer para você, filho e filha, honrar os pais sempre traz bênçãos aos filhos. Por outro lado, desonrá-los pode trazer sérios problemas. E você, tem honrado os seus pais? Filhos e filhas? Legenda Adriana Zanotto